Eu estou aqui ao lado do pastor Marcos Feitiano, meu velho amigo e companheiro de líderes políticas, e sei que hoje ele está em Camboriú fazendo um encontro de muita gente e naturalmente orando pelo Brasil e orando para que o Brasil ganhe muita paz, muita tranquilidade, já que nos últimos tempos tem sido muito pregada a desunião do Brasil, ou seja, brasileiros contra brasileiros, que na verdade desautorizam qualquer proposta de harmonia no nosso país. E nós que somos religiosos, e eu tomo a liberdade de dizer que a palavra religião e religio, religário, nós todos, eu, pastor Marcos Feitiano, queremos fazer uma religação dos brasileiros. E, portanto, é preciso muita oração, é preciso que nós estejamos empenhados nessa tarefa. Por isso que quando o pastor Marcos Feitiano me dá a oportunidade de dirigir-me a milhares de pessoas, eu quero pedir as suas orações pelo Brasil, quero pedir as suas orações, se me permitem, para mim mesmo, e quero mais uma vez pregar a pacificação do país. E até aproveito para cumprimentar também o pastor Cizinho, que na verdade também conduz com muita propriedade todos aqueles que em torno dele se abolumam, crescem e que trabalham pelo Brasil. Portanto, com muita fé, com muita tranquilidade, eu quero dizer que nós todos, e eu também, vamos orar pelo nosso país. Um abraço a todos, pastor Cizinho, pastor Reuel, nosso presidente, é um homem temente a Deus, e está rogando a oração da igreja. E eu queria convocar a igreja agora, nesse momento, para levantarmos um clamor pela vida do nosso presidente e pela vida da nossa nação. Muito obrigado. 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 Obrigado.